E o sol são rapaziada, Carlos PC Gamer na área pra mais um vídeo galera E galera, hoje eu vou trazer pra vocês Mirasol e Ponte Preta É isso aí, campeonato paulista aqui na tela do canal Carlos PC Gamer Galera, já chega deixando o like, se inscrevendo no canal pra fortalecer, beleza? Conto com vocês aí pra tratar nessa força, essa moral, beleza? Tamo junto aí, vamos que vamos A campanha pra que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe Tá em jogo, bola em jogo pra você ligado na Globo É um jogo sempre com um vitorioso Faz o passe mais longo e foi bom o passe Tentou o passe e a defesa conseguiu cortar Foi boa a bola, hein? Voltou pra fazer o corte Faz o lançamento É nele a bola Manda pra frente Arma correria Chega bem de ladrão ali Vai pra jogada, de fundo Bola foi boa Gingô Olhou pra área Ele bota na frente Ó que boa troca de passes, ó Faz a bola esticada E aí na base do lançamento Usou a habilidade Tocou boa bola Olha que boa bola Boa bola e o gol 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 da Ponte Preta Gol da Ponte Preta E o árbitro apita o final do primeiro tempo 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Bola em jogo pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa, né? Olha o lançamento Apodi Apodi Agora apertou e tocou a bola pra fora Vem na jogada individual Ele pede escanteio e o juiz viu o mesmo desvio Cabeçada Foi lindo chute Futebol na Globo Aqui é emoção Ninguém conecta mais pessoas que a vivo Roger se manda pro campo de ataque Bola foi boa Botou a bola na frente e foi falta O lançamento feito pelo goleiro Fica entre um lançamento ou um chutão pra frente Você pode escolher O corte feito Fez um lançamento ali pra briga Foi boa a bola, hein? Bateu pro gol Pro gol 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 da Ponte Preta Gol tantos Gol 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 2 a 0 Você acha que tá demorando muito pra mexer? Muito, muito Do jeito que tá, não vai acontecer nada Deu uma cochilada, perdeu a bola Jogou em cima do adversário e perdeu o lance Vai levando o time pro cabo de ataque Tenta mais uma vez, uma bola esticada Chegou perigosamente Que perigo Futebol na Globo, aqui é emoção Ricardo Eletro, promoção dia dos namorados Jingo Olhou pra área Ganha o arremesso lateral Abriu espaço, mandou a pancada É isso aí galera Fim de papo Deixa o like, se inscreve no canal Tamo junto, até a próxima gameplay E falou galera